Chá de hibisco, benefícios para a saúde e como tomar. O hibisco é uma planta medicinal que pode ser utilizada para auxiliar nas dietas de emagrecimento, além de ajudar no controle da pressão arterial e até na prevenção de problemas do fígado. Esta planta também pode ser conhecida popularmente como azedinha, quiabo azedo, caruru azedo, rosélia ou vinagreira, mas seu nome científico é hibiscus sabidarifa. Esta planta pode ser comprada em lojas de produtos naturais e alguns mercados. O chá de hibisco tem vários benefícios e por isso pode ser utilizado para auxiliar no tratamento de diversos problemas de saúde. O hibisco é bom para 1. ajudar a emagrecer, porque é um ótimo diurético e também ajuda na queima de gordura. 2. melhorar a prisão de ventre, porque tem ação laxante. 3. combater as doenças do fígado, desintoxica este órgão, porque ele impulsiona o funcionamento deste órgão. 4. aliviar as cólicas menstruais, porque tem ação analgésica. 5. combater gripes e resfriados, porque tem ação antioxidante, que fortalece o sistema imune. 6. regular os níveis de colesterol, especialmente aumentar o colesterol bom, HDL, mas também por ajudar a diminuir os níveis de LDL. 7. aliviar a dor de estômago devido a ação analgésica e por ter efeito calmante. 8. regular a pressão arterial no sangue, porque possui propriedades anti-hipertensivas. 9. retardar o envelhecimento da pele, porque é rico em antioxidantes. A forma mais popular de utilizar esta planta consiste em fazer chás, mas suas folhas também podem ser utilizadas em saladas e outras partes da planta podem ser usadas para fazer geleias, sopas e molhos, sendo por isso uma forma muito versátil de melhorar a saúde. 10. como usar o hibisco, a parte mais utilizada do hibisco é sua flor, especialmente para fazer o chá. 10. para fazer o chá de hibisco, adicionar duas colheres de sopa cheias de flores de hibisco seco, 12 sachês ou uma colher de chá do pó em 300 ml de água em início de fervura, 10. desligar o fogo e abafar o recipiente por 10 minutos, coar e beber. Para ajudar no processo de emagrecimento, deve-se tomar até duas xícaras de chá de hibisco diariamente, depois das principais refeições. Existem ainda as cápsulas que contêm hibisco em pó no seu interior. Essas cápsulas normalmente são vendidas para quem está tentando emagrecer e seu uso deve ser feito de acordo com as indicações da caixa, uma vez que variam de acordo com a marca. Possíveis efeitos colaterais. Apesar de não acontecer em todas as pessoas, o hibisco pode causar tonturas, fraqueza ou sonolência por causar uma ligeira redução da pressão arterial. Assim, as pessoas que têm pressão baixa não devem consumir o hibisco em grandes quantidades, nem sem recomendação médica. Quem não deve usar? O hibisco está contraindicado para pessoas com pressão baixa durante a gravidez ou amamentação, períodos de TPM e mulheres que estejam tentando engravidar, pois altera a produção de hormônios e pode, em alguns casos, dificultar a gravidez. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilha e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos.